E aí galera Hoje vou jogar uma modo clássico Vamos ver se eu sou muito bom Vou jogar uma duro Uma bermuda Aí lá na frente Nós já Vamos ver se tem um monte de boia E aí galera Olha aí Peguei Peguei A neve Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Eu acho que eu vou cair em pé Se eu não for cair em pé Eu vou cair em mil Vamos ver se eu vou ganhar essa Se eu ganhar Vou juntar umas 40 boias Pela meu mapa Pela perto de mil Mas fica na boa Aí eu acho que já pode cair É o nome da minha gatinha é meio estranho Aí bala dá para o meu Pela 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 É um carinhão. Você viu? Olha, olha, olha. Vamos ver se eu vou dar conta de matar. Olha, ficou aí um, ficou aí um, ficou aí um. Olha, tem um ali, tem um ali. Bora pra cá. Lá na frente parece que tem um. Vou lá, vou lá, vou lá. Olha. x boa 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 é eu tô ficando vai lá kit tem um bem ali ó a outra aqui ó xx maria xx o cara deu um capa em mim só tá bugando vc, vc, vc vc, vc 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 Amém.